Tô aqui com o Tug também, só que o Tug tá só escutando, é não, Tug? Tug? Tug, você aqui, Tug? Tô só escutando, mano. Você quer ver, meu parceiro? Vou abrir uma livezinha pra você e agora no Discord. Nossa, filho de mano. Privilege, né? Gostei de você, sua voz é muito bonita. Meu pai do céu. Temos aqui o pessoal que tá caindo em clock e tal. Vai ter farba? Não é possível, meu Deus do céu. Eita, tá indo uma embalcloque. Line do safe tá caindo em clock também. Vai ter trocação insana. Line do criador da saga, line do jaguar. Será que o jaguar vai morder eles? Não sei. Burgues, treta, né? Line do jaguar já começou ruim. Eu mando eles pra série C se vocês morrem aqui agora. Porque eu já falei... Não, jaguar, nome de guarda. Quem que é a senhora agora? Se eu morrer, vai pra série C. Desculpa o que eu tô te falando. Vamos ver. Vamos ver. Quero ver. Ainda o safe tá aqui também. Mas, pô, se morrer na queda, eu dei uma chance pra eles, rapaz. Eu nem reprotei pra falar a verdade. Esqueci. Quem? Quem? Ó, trocação da vez que não é que vem aplicando dano. Vamos insano. Será que é preciso de mira? Não sei. Ainda o safe tá rotacionando no xxx que é uma horrível. Não vou na raiz aqui também, não. Não, mas a qualidade. Ainda o DG. Olha lá no DG aqui em Sentosa. Meu Deus do céu. Ainda o Summer tá onde? Em Shipheart. Noturno também tá em Sentosa, hein? Sentosa? Loco lá em N1. Noturno já caiu uma calça perigosa. Ainda o Summer tá onde? Ainda o Shipheart. Ainda o Summer não pode mais comer. Vou ficar triste, hein? Ainda o Alemão tá aqui não. Ainda o Dark. Ainda o Dark. Ainda o Village. Ainda o Marcola. Deixa eu encontrar que tem Graveheart. Trocação da L1. Ainda o Ferraz. Ainda o Ferraz. Ainda o Alemão não. Bussai. Ainda o Ferraz é insana. Caiu os quatro lá. O Stepto Trocação. Mudança de jogador, hein? Davi foi pra lá de Ferraz. Rapaz. Davi é uma criança de 11 anos. Que foi na casa do Ferraz. Me recruta, por favor. Recrutou ele em troca de quê? Massagem nos pés. Não dá. Caralho. Massagem nos pés é muita pele envolvida nessa criança, irmão. É. Tô te dizendo. É muita pele. É muito finozinha esse menino. Olha lá em do Haroá. Lá em do Haroá caiu um pochinal. Que que é isso? Ah, não. Não vou falar nada, não. Lá em do Haroá caiu dois mil pochinal e dois mil mais elétricos. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Eles tão confiantes, hein? Calma. Calma, irmão. Isso é doideira. Dá licença aqui, né? Lá em do Noturno caiu um cento. A parte de cima pra eles caíram juntos. Agora ouviram o nosso conselho. Tô toacendo. Isso. Tô toacendo pro Noturno hoje. Hoje eu tô toacendo pro Noturno. Eu também tô, mano. Na moral. Isso, eu vou dar uma babadinha nisso aí. Isso, ajuda. Vai babar um ou dois? Não, todo mundo. Ai, credo, hein? Cabe tudo nesse botão seu. A line do Alemão tá aqui suave. Zé, no bolsai, redondezas. Aqui em geral. Nossa, esse é o nome de cara. Isso é insana, trova. Ah, temos aqui a line do Pedrinho também que pontuou bastante na minha seletiva 2.0. Passou aqui pra minha seletiva 1.0 e quer ganhar a camp. Quem ganhou os campeonatos diários da seletiva 2.0 foi a line do Mendes. A line do Mendes está na trocação. Se for bem. Na trocação, meu Deus. Mas o Dark aqui, manda muita bala. Olha o Dark. O Dark tá punindo, é não? Olha que ruchadão, olha que ruchadão. Ah, não, mano. Que isso? Line do Pedrinho já tá indo embora de pineto assim. Que que é isso? Aí eu fico... Não, Dil, boa já, né? É isso aí, Pedrinho. Line do Dark, o Dark já caiu. Derruga, mas cai junto, hein? A line do Ferrari tem insana aqui pra parar em Boom Cybris. Henrique, me explica por que esse menino H&Mzinho tava sozinho naquela casa quebrada e o time dele todo pra trás. Aí eu digo uma coisa. Desapontando. Tá querendo zero, ó, hein, irmão? Tem que mandar ID pros caras do campeonato bosta e manda mensagem de... Aí, Henrique. Você pediu pra olhar o slot 11, Henrique, aí, ó. Slot 11. Tá indo bem? Não, tá dando pulo, viu? O menino é muito bom de pular. Vamos ver se é bom de bala, né? O Tauan. Tá peitando mais que eu. O Tauan, Tauan, peitudo. A galinha, né, tá desenvolvendo. Eu sempre tô dizendo aí. Vai chegar no Free Fire aí. É sutiã de aço, né? Porque tá tendo muito peito, né? No joguinho. Nossa, o seu ruxado naquele celeiro ainda. Ó, o time desse tá todo separado. O time do Noturno tá trocando, Henrique. Tá. O time do Noturno. Tá trocando demais, será? Vamos ver se vai... Deve ser a ON, né? Tem que tomar cuidado que o meu menino tá lá, né? É contra a ON. Meu menino tá lá. Luanzinho já caiu também, né? Meu menino, mas não. Muito ruim, não dá. Muito... Muito... Não, levantou. Levantou a lenda. Agora é meu menino de novo. Levantou. Se o Noturno ganhar do Maralim tão forte assim, vai ter credibilidade conosco. Ih, Luan caiu de novo. Tá mó caicáia. Hoje tá que nem isso, né? Olha os DGzinhos de bocão. Tem que morrer. A LINE1 me desafiou. Se é uma LINE que vem, estamos com o campeonato aqui pela guilda, caindo assim de bocão. E a LINE do vizinho tá sendo surpreendente, hein? Rapaz, será? Será que o JP vai dar sorte pra eles? JP, o time do Noturno já matou um, JP. Pois é, eu tô sentindo eles aqui. Noturno, essa lenda. Não dá, muito bom. Tá tomando a que dói. Jogou um gelo muito rápido. Não dá, o menino é muito bom. Burgueso. Ou não, melhor. JP, você quer um jogador de pôquer aí que ganha um gelo? Conta pra mim. Nossa. Quem que você aposta aí hoje? Eu vou na LINE do Noturno mesmo. Vamos lá. Eu gosto de perder dinheiro mesmo. Eu estou fiel. Eu nessa primeira sala, eu vou no time do Dark, tá? Eu vou no time do Dark. É, vou no time do Dark, a primeira sala. Eu não vou no time do Dark, porque eu tosse pra todos. Tosse mentira nenhum. Esse aí tem uns caras aí que ele é babaú. Eu falo, eu falo. Até o safe. Eu clico em outro. Eu cliquei no outro, no meio da trocação. Já agora eu clico em outro. Já agora. Já agora. Já agora tá caindo. Tá matando geral. Além do safe que vai embora inteirinho, hein? Que horror de ruim. O Netki tá matando... Nossa, já foi. Foi um rush horrível. Sinceramente, desapontado. Mas não foi nenhum time pro lobby ainda não. Não foi, mas o outro tá lá pro lobby. O emulador, eu tô salvando eles agora. Caralho, irmão. Só ficou misterioso, irmão. Caralho, irmão. Fico triste, né? Que o time do safe fez um rush totalmente descontrolado. Tinha que ter rushado os quatro. Henrique, eu se fosse esse, tomava cuidado. Porque a Pandora tá de volta. É. A lenda. A crise é bem rigorosa. Já digo pra vocês, tropa. A Pandora, vocês já viram aí que errou. É cruel. E se ela falar pra nós que não presta, nós vamos mandar embora. Irmão, o time... Tô postando, né? O time desse menino noturno, essa criança, né? Não sei se é criança, mas eu tô falando que é criança. É velho. É velho. Então é fimosa e velha. Vamos, esse menino aí, né? Não rushou de bocão. Tá esperando, tá quietinho, né? E o time do Sami tá em trocação. Olha, muito capa do Elmito. O Elmito tá sendo o mito aqui da região. Ah, é da sua região? Nem conheço. Ih, é da região. Da região do teu zói. Nossa, o Luan passou um caco, velho. Não, o Luan, esse menino hoje tá muito estranho. Eu acho que tem gente jogando o celular dele. Eu acho que não é ele que tá jogando a conta, né? Eu acho que não é ele que tá jogando essa conta. Tá sendo oprimido. Tem gente demais, velho. Ô, JP, e você acredita que o time do Noturno tá pondo a onpa correr da Sentosa? Tá, tô vendo. Você acredita nisso? E essa onja colocou time grande pra correr daí, tá? Meu alain é brabo. Falei pra vocês. Caralho, muito... Aqui, Henrique, vai pegar todo mundo na cola. O fake. Olha aqui. Vai pegar todo mundo no aberto. Meu Deus, capa. Meu Deus, uma cola. Olha uma cola. Muito bom, irmão. Não dá muito capa. Eita, rapaz. Eita, que errais. Só ficou o Fael. Meu Deus, não dá, irmão. A pancada, voltei. A Pandora não pode jogar hoje porque ela está com familiares em casa. Então olha o Fael aí, irmão. O time dele foi emboscado. Perdeu tudo no aberto ali. Só ficou o Fael vivo. Tomou uma que dói também. E foi o time do Marcola que está fazendo isso aí, tá? Não, tomou outra. Meu Deus, já era. Caiozinho. Eu dei umas dicas pra esse menino, né? Tá pegando as dicas. Pode perguntar, pode perguntar. Dei uma dica pra ele, né? Oxi! O line do Senpai está chegando em mais elétrico. Henrique, chegou outro time ali. Em cima, o time do Mendes. Vai pegar os meninos agora do Marcola. O time do Mendes. Vamos ver o que essas lendas vai fazer aí. Vai mesmo. Vai pegar, vai pegar. Um já caiu. Um já caiu. O Pedro já caiu. Rapaziada, aqui, Pedro. O time do Mendes está bagaçando, irmão. Presta atenção no seu trabalho, irmão. O time do Mendes aqui está bagaçando. Você baixa a bola. Mano, está bagaçando o time do Mendes, irmão. Está uma, está morrendo aqui na dungeon, olha lá. Ah, irmão. O cara caiu, irmão. Não dá, caiu na dungeon, irmão. Mano, explorou o colete dessa lenda. Fuguei. Fuguei. Capitão dele manda eu tirar ele da sala, falando que ele não vai jogar, que eu já está de reserva e fica brava comigo. Manda ele já ir embora, foi da guilda. Caralho. O que é isso? O boss. O boss. Já vou falar para o capitão deles procurar um novo, porque aquilo ali não bota o peraí TS mais não, troca. Marcou, ela está aqui na tela. O time do Mendes está sendo por Bima, né? Estádio que o Thug vai estar encontrando aí os inimigos, porque o Thug vai cair em Bima, né? Lá em Maristia. Henry, eu vou fazer uma pergunta boba que você fez para mim esses dias. 38 vivos, cabe esse tanto de gente nesse mapa aí? Nesse daqui cabe, ainda está pequeno. Esperava um pouco mais. Trocação, Eglot 11. Eglot 11, trocação, JP encontra todo mundo, além de rico, é bom de vista. Rapaz. Ih, meu Deus, está tomando as que dói, Mendes. Você pediu para mim olhar os inimigos que estão mais. É, o Mendes está com capudinho, Mendes, né? Eu acho que é contra o time do Marcola, o time do Marcola que estava perto desse. O time do Marcola perdeu alguém? O time do Marcola mesmo, perdeu ninguém. Está bagaçando, né? O cara, 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 o cara. Não, não dá. Esse menino é muito bom. O Caiozinho. Lembrando, rapaziada, hoje meia-noite é início. Temos a próxima liga do Serral. O pessoal que vai estar assistindo esse vídeo. Eu vou estar aqui nessa. Então, hoje, irmão. Vai ser amanhã, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Não posso fazer nada, se eu vou postar depois. Caralho, irmão. Dark, essa lenda. Eu apostei nesse, está com aquilo. Se você ir no Serral é meia-noite. Então, é hoje mesmo que eu vou postar amanhã. E amanhã que é meia-noite. É isso, muito bom, mas meia-noite, se for meia-noite em ponto ainda, é meia-noite de 5. O time do Jaguar tá sendo vela, tem 16 vivos, trocação pode ser iniciada, o time do Jaguar tá se saindo bem, tô gostando do funcionamento deles. Veio aqui nas minhas dúvidas, porque particularmente tá pensando sinceramente em mandar embora, só que, né, vamos manter. O time do Noturno tá rotacionando de carro, muito bom a tática dessas lendas. Vamos ver. O que é que esses caras tão fazendo, irmão? Tão brincando em meio a seletiva, vai fazer isso no campeonato, JP? O que é isso, hein, Noturno? O povo te elogia a noite, vocês querem se matar, subterrado. Entrando num carro dentro do outro duas vezes ainda, foi por querer, tá? Foi por querer, eu vi. Você se mata aí, a garpa, viu? Não, irmão, não vou falar nada. Raroar essa criança muito feia, irmão, que roupa horrorosa. Lembrando, rapaziada, que eu jogo umas lines aí da Guilda, eu sei que vocês vão estar sentindo falta. Tão em campeonato, o Thug mesmo vai ter que ir pra um campeonato daqui a 10 minutos. Pessoal aí da line também, B2K, tá em um campeonato pra 21 horas, então tá todo mundo corrido hoje. Entendeu? Rapaz, deixa eu ver aqui. O pessoal da A12 tá ali posicionada, tá um pouco a desejar posicionar. Pessoal aí, eu tô escutando tiro, o time do Dark tá olhando todo mundo por cima, deu muito capa que esse Dark dá, meu Deus do céu. A cabeça do cara parecia que tava menstruada. A cabeça desse cara ali parecia que tava menstruada de tanto dano vermelho que eu vi na cabeça do cara. O time do Dark, o Dark não cabe ainda, mas ele acabou de perder um jogador. Quem que tá me ligando aqui? Ah tá, passa o dia do campeonato. Mas olha os seus B.O. aí. Alemão, Braia, O.O. Né, que que nome estranho lá em Nova, eu não conheço. É o alemão. Alemão, olha aí, o time, o Caiozinho não para de matar, não dá. Ele matou mais uma. Pode ser até negu. É o que eu gosto. Emulador, agora tem uns emulador aqui que sinceramente, parece mobile. Eu, por exemplo. Não, o Faker já morreu, né? O Faker já morreu, esse menino. Ah, o Faker já morreu aqui. Ó, o Caiozinho não para de matar, não dá. A gente já deu mais 9-9 no outro. Não dá, essa criança tá muito boa. Jogando o fino do fino, é o emulador champion. Ó, a gente pegou mais um aqui, ó. Até lá nele. E lá vai atrás do outro. Marcola tá na percepção, tá com o incubador a 9, eu não tenho dinheiro pra isso. Ah, irmãozinho, que é o time do Dark, tá morrendo, irmão. É, o time do Dark viu, o time do Marcola piscou, e ó, o que viu tinha menos 3 na equipe. É foda. Rapaz. Caralho, irmão. O time do Jaguar. O time do Jaguar tá vivo, né? Tá vivo todo, né? Isso é vendendo, porque eles estão aí em mira de ir pra Série C, porque se formaram agora, geralmente eu deixo o time que se formaram na Série C. Só que, né? Tá ligado. E o Bete tá tomando aqui, dói, vai morrer. Essa lenda tá sozinha, não tá aguentando segurar. Já era, tomou. O Brian matou. Muito bom, o Brian. O time do Dark se encerra aqui nessa seletiva. Lembrando, o time vem nas possibilidades de rebaixamento. Tá o time do Noturno, o time também aqui do Haroá. E o time tem mais um. Noturno. O time do... Noturno também. O time do Meio tá mandando bala ali, hein? O time também tem outro aqui, ó. O time do Zamp, aqui ó. Tá em 3 times que estão em mira de rebaixamento. Um dos... Dois dos três vai ser rebaixado. Tá na zona de rebaixamento? Tá na zona? O time do Meio vai morrer todo agora. Já era. Morreu. Todo mundo colou. O time do Haroá foi só falar. O Moraes fez dois kills aqui. Nossa, rapaz. Caralho, irmão. Esse time do Caio tá com muita kill, irmão. O que que esses caras tomaram? O Caio dele não para de matar. Eu paro de telar ele e ele faz kill. Eu não dou conta de... Um emulador desse aqui só tá insano, né? Doze kill. E tem 26 caras ainda. Será que vai ter mais uma seletiva pra eles? Mais uma semana de diários aí completinha. Pra eles admiravelmente amassar. Vai, chega no diário. Esgalinha. A lobeira matou um. Então tem que ir corrigindo aí. Não adianta nada aí. Você tá aí, Tag? Tô, tô, tô. Vou falar. Agora o Tag vai se despedir da gente, né? Tem campeonato pra ele. Foi um prazer, Tag. Próxima vez eu vou tá vendo você jogar certo. Certo. Valeu, valeu, rapaziada. Vou mandar o ID lá pro Marcoli. Olha, ele só passou lá. No grupo lá de vocês lá. O Tag vai tá amassando o campeonato. Vai trezando dinheiro pra ele. Coisa boa. Então, rapaziada. O time aqui do Marcoli não para de matar. Eu vou até lá o Caio. Porque o Caio é o destaque aqui, tem. Somos o time dele inteiro. Ó, Caio tá com gelo rápido. Emulador Champions. Eu quero ver o Slayer contra o Caio aqui. Vai ser insano o Tag agora. Três emulador brabo que se enfrentando. Eu vou gostar de assistir, viu? Rapaz. Próximo seletivo de segunda-feira. Pró-match, hein? Caldivima. Vai tá insana. Lembrando que o Brian também. Eu tô vendo ele mais fazer muito kill. Deixa eu assistir. Brian tá com três kills. Tá jogando com a mão consertada. Quatro kills pro Brian. E a line do Haroá foi-se embora? Ixi, nada. Tá com um kill aqui. Três kills pra line do Haroá. Hoje a line do Haroá tá insana. Haroá tá com roupa de índio. Mano, não tá... Muito feio, irmão. Muito estranho. Olha linda. Tá com a linha do Caridinho. Tá funcionando, mano. Tem lobinho. Ficou o inimigo. Já era pro lobinho. Morreu, morreu, irmão. Morreu, morreu, irmão. Morreu. Isso, muito bom. Isso, muito bom pra ninguém. Morreu. Morreu. Os dois juntos. A line do Alemão tá doida pra ganhar um campzinho, rapaz. Ó, já bagaçaram a line que tava muito forte pro Bui aí. JP, notícia boa. A line aí do Cedar já tá tudo com tag. A line do Cedar, você quer que eu recrute? Ah, já? É, toda com tag. Prontinho, só pra eu recrutar. Meu Deus, o time do Summit tá conseguindo morrer dentro da casa. Não dá. Tô assistindo aqui o time do Noturno, né? O time do Noturno tá com muita pouca vida do Noturno. Aí, tá vivo até agora o time do Noturno, rapaz. Melhorou, melhorou. E aí, o Elmito tá matando geral. Acabou com a line do Haroá. A line, esse Elmito aí, você fala toda hora. Que line é esse cara aí? Do Noturno. Caralho, irmão. Caralho, rapaz. Já deu tiro, já dado. Vamos ver se acerta mais um. Opa, cara. Caralho, muito bom. É mobile, JP. Muito bom esse nível. É. Opa. Team mobile. Lembrando, rapaziada, aqui, eu e o JP vamos estar aí na BGS 2021, né não, JP? Caralho, irmão. Eu pego uns patrocínios, tá lá dos caras ricos. Vamos pegar com a diminuição ilícão. Vamos pegar de tudo, um pouco. Vamos tá lá. Cara, é VIP. JP falou que quer pegar só a nova bonita lá. Não, eu não sabia. Caralho, irmão. O JP, muito galas seca. O JP já tá seca. Line on, né? A line on e a line do Noturno que se encontrou. Foi o primeiro time a tretar. Tá vivo agora os dois. Primeiro time a tretar. E agora é o que vai acabar com a jornada um do outro. Ei. Lança. Lança. Quem que tá aqui se lança? Passa, calma, porquê. Passa alguma coisa. O Ariel de novo. Não sei, irmão. Ariel, Ariel. Esse menino aí. O outro Ariel. Não, mas é Ariel aqui, ó. Do Brian aqui, ó. Outro lanche. Oxi. Ó, gelo agachando, menino. É rápido, hein? Tem peito, tem grosa, tem grosa, tem grosa. Vai acabar, vai ter buia. Quem que deu esse buia? Não é possível. Buia ainda não. Buia ainda não. O MTS ainda tá acabando com a estrada dele. Não é possível. Meu Deus do céu. Tá line do Noturno. Irmão. Irmão, tá chovendo canivete aqui na minha cidade aqui, irmão. Não, não. Você leva só um preto e preto. Branca agora tá colorida. É isso, cara. JP, se você quiser jogar um zoom da Mega Senna pra mim, eu deixo, irmão. Já porra, eu não ia saber. Vamos nessa barra aqui, não tava ganhando nada. Aposta, mas vai pra área de pôquer lá também. Vamos ganhar um ninho. Irmão, você apostou na line que não tava ganhando nada e deu um buia, irmão. Caraca. Caraca. Caraca, agora vamos pra segunda sala. Teremos mais duas salas. Agora é purgatório, depois bermuda. Eita. Então, rapazes, estamos aqui agora com a segunda sala. Purgatório. Aí é fama que vamos, hein? Henrique e Summer. O Noturno tá caindo brana na zilha, mano. Ih, deve ser esse, então. Noturno e Summer. Tá coladinho. É esse mesmo. Tava coladinho no paraquedas. Só que a do Noturno foi pra cima. Ah. Caralho, irmão. O time desse, cara, não aberta ali do Summer, irmão. Não aberta embaixo. Quem que é Summer, gente? Summer nessa lenda aí. Summer. Aí estão embaixo. É. Ah, JP. Será que o time do Noturno tá voltando aí com escolhas e safes diferentes? Tá vindo um local diferente? O Ariel já matou. Ariel já matou. Agora tá perdendo o jogador. O Ariel. Quero até lá. Porque a Lain do Noturno foi renovada. A Lain do Noturno tá aqui só posicionado. Ah, Lain do Noturno aí é o mesmo time? Não sei o que aconteceu. Burgues, o Vitre, o Noturno. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Ele ajudou cal por cal até na canetada do caderno. É verdade. Quem? Quem? Ele ajudou o Guizinho ao Capitão e ele arrumou no caderno. Vem nos vídeos. Caralho, irmão. Esse menino é muito bom. Então vou dar uma babadinha nele também, né? Não, ele joga bem. Só faltava organizar, mano. Faltava tomar esporro. Faltava. Falta a hora que eles vão se trocar. Ninguém expõe um nick decente pro time dele também. Falta isso também. É isso, irmão. Tá vendo? Quando o time tá mal, a gente fala mesmo pra eles consertarem. Mas quando tá bem, a gente elogia também, JP. Ó, tô tendo a oscilação aqui. Oscilação. Hum! O time do Fael aqui, ó. Tomou muito tiro. Tô caindo. Tá caindo pra onde? Oscilação de ping. Caralho, irmão. O time do Fael tá em trocação, tá? Slot 1. Trocando com quem? O time do Haruá na trocação, será que é forte esse time? Tá que aguenta o tranco? Haruá tá aqui com roupa indígena. Honrando aqui sua... Tão correndo. ...italidade. Tem que recuar. A situação não tá boa. Marble Works não é um lugar bom de treta, viu? É perigoso. É o time do Fael, né? Do Haruá. Deixa eu ver contra quem. É contra os meninos. Que é alemão, alemão. É esse menino alemão. Tá de parte. Essa lenda. Ele tá abrindo e correndo. Nossa, meu mouse caiu. Tanta raiva. Caralho, irmão. Não clica mais. Já não clicava. Já não clicava. Eita, tá matando aí o menino aí. O Moraes foi de ralo. Caralho, irmão. Olha o jeito que o Haruá tá longe do time dele, irmão. Tô gostando de você aí, não, Henrique. O time do Haruá desapontando aí de início. Não, tô gostando de você aí, não. Tô gostando, não. Tô gostando, não. O Moraes já tá perdido. Já morreu. Mas a gente fica ranqueada. Ô, JP. Você pode depois ir lá. Dá uma dura no time do Haruá também. Tá igual você fez com o time do Noturno aí. É o Noturno. O time do Noturno falhou duas vezes conosco e agora resolveu mostrar potencial. Se continuar nesse ritmo, consegue reverter a pontuação e ficar na Série A. É só continuar assim nas próximas. Foi mal nas primeiras, mas dá pra mudar. Tô gostando aqui. Tão trabalhando juntos, Borges. Ó, não tão mais separados. É, né? Mudou. Tô gostando. Mudou totalmente. Eu acho que o Moraes no JP deve ter conversado com eles, né? Eu conversei, eu falei que ia falar. Não, eu conversei não. O Mendes tá matando. E é o time do Haruá, né? Do Haruá. É o Haruá. Ah, só foi o Haruá. Tá em time separado. Muito feio, irmão. Não gostei. Não gostei. Eu tô muito desapontado, sinceramente. É foda, né? Não vou ficar comentando muita coisa assim pra evitar farpa, mas... Você tá muito desapontado e eu nem a ponta chegou ainda. É foda. Porque, pelo amor de Deus, irmão, não dá. Foi muito feio o JP do Reino. Por erro aí da criação da Sala, né? Do Safe. Que não ia remover o cara que eles pediam pra remover. Safe não sabe que tem que começar só a hora que eu falo no Discord, eu acho. Saiu do Discord antes que eu liberar. É foda, viu? Mas tudo bem. Se o time do Ferraz cair pra Série B, quem vai cair é o time do Safe e o do Ferraz continuando na Série A. Só por causa dessa bagunça aí, pô. Eu já fui anseio de pedir, mano. Só inicia quando eu liberar, pô. É isso, é isso. O Henrique nervoso. Cês sabe como que é. É isso, né? Eu odeio o Sala Iniciado e Organizada por causa de erro de criação, né? O que eu mais odeio é isso. Quando é erro do time, eu cobro. Mas quando o erro parte, entre aspas, da minha parte, que no caso é o cara que criou a Sala, que eu não botei ordem nele, então eu tenho que me cobrar. Entrou cara em time separado aí? Como? Entrou cara de ir em alguma line aí que não é da line? Não. Ah. Tudo certo em relação a isso. É o cara que não conseguiu entrar na Sala, porque eu sei que não removeu o outro lá. Aí o outro não conectou. Ó o Noturno matou um. Caralho, irmão. Pela primeira vez na televisão eu vejo o time do Noturno matando, irmão. Eu vi que matou. O Noturno também. JP, pela primeira vez na televisão eu vejo o Noturno matar alguém, irmão. Agora eu tô vendo o time do Néia. Eu tô vendo um time que me agrada dessa vez, viu? Caralho, mano. O JP, né? O time do Yuri aqui, ó, do Summer, que tá morrendo dessa maneira. Nossa, o Summer tá vindo sozinho, hein? O JP. O Noturno melhorou o posicionamento dele, né? Não tô vendo mais caicai que nem Neymar, né? E sempre era a primeira a cair. Parecia que ele via bala e ele ia pra cima dela. É, isso é verdade. Desapontava incontestavelmente, viu? Não dá, irmão. Não dá. E agora tá dando aí esse orgulho todo. Continue assim, galera. Gostodzinho, né? Vocês vão ser elanjados e clifados, não sei. Tá ligado, dá babadinha, né? Babadinha, né? Harua, muito desapontado, Harua. Não vou falar nada do time dele pra não me estressar mais. Não tá dando. O time do Dark aqui, Henrique, olha isso aqui. É contra quem? É contra a 1. A 1? É a 1. E o Sammy? O Sammy? Não, não é o Sammy, não. O Sammy também tá no meio de um falceiro ali. Eu escutei muito tiro perdido. Nossa, é 2, quase. Não, é 3, quase. A 1, olha a 1. Tela 1, hein? 3, quase. Tô pelando teu amiguinho aqui. Caralho, o amiguinho aqui, mano. Então ela tá quebrou no gelo, hein? Matou um, vai matar. Matou, matou. Ele é muito bom, ele é muito bom. Isso não é muito bom. Não dá. Tô vendo a lua na tela pra não trocar o fulano de outro. Bagassaram, bagassaram. Squad wipe. Afinal, quem que eles matou? O time do Dark, né? O time do Dark. Meu Deus, eu ziquei os caras. Os caras estavam tão bem. Eu falei que eles iam ganhar a primeira sala e acabou. Zicou tudo. Eu quero ver o time do Caio, né? Ver se o Caio vai bagaçar agora na primeira. Eu ziquei o purgatório dele. 15 jogadores, se você for, né? Ah, purgatório, né, irmão? Purgatório é um mapa, mas... É foda. Caralho, irmão. Temei que engolir uma coisa aí. Eu cuspi em você. Ah, cuspiu no teu zóio. Caiozinho, esse menino estranho, com duas caras 9 e 8. O Caio fez muito kill, então a situação pra ele está mais que perfeita. Não deu buiá, mas o skill tá lá, pessoal, mano, pra frente de um buiá daquela primeira sala. Muito bom, muito bom. Coisas leves. O time do Noturno tá andando juntinho, Henrique. Já tá do outro lado do mapa, juntinho. É isso, mano. Que que é isso? E é made safe. Eu tenho quase certeza que vai fechar ali. Eu não sei o que o Gui fez com aquele caderno, mas é o caderno mágico. Ele estudou, né? Menino estudioso, né? Ele deve ter estudado até o jeito do Noturno jogar, porque esse menino era um caicá e dá miséria. Agora só fica vivo. Não dá, irmão. Não dá. Uma hora aprende. Eu falei pra vocês. A única coisa que falta no time do Noturno é arrumar os nicks, né? Porque, pelo amor de Deus, cada um... Sua line, JP? Eu vou arrumar os nicks desse tudo. Você não vai arrumar nicks ninguém, não, rapaz. Pô, que frota. Não dá, não dá. JP, ele é uma piada, né? O time do Jh foi todo pro loco. Troca, meu Deus do céu. Os meninos me mandaram mensagem. Mandaram mensagem que falou que eles não trocam. Lembrou-me que vai vir trocar nicks na promoção pro E-Games de Arrante, hein? Aí, JP, tá ouvindo, né, JP? É, eu vou. Agora que a loja é misteriosa, vai vir ouvir falar que vai vir por 99 dimens. Mandou recado pra vocês, tá ouvindo, né, JP? Eu escutei. Se for por 99 dimens, eu apoio. 800, não. JP, mas, ó, não empolga, não. Tem que falar pra eles. Toda seletiva, todo evento, jogar esse mesmo nível. Exatamente. Porque se caiu o rendimento, não adianta nada você mudar a tag. Isso aí. Mudar a tag pra eles irem lá pra série C? Não tá. Não, mas eles caíam pra série B, né? A série C significa... Não, irmão, do jeito que tava indo, irmão, o mais perto que eles iam chegar era a série C e olha lá se criar a D. Já tem a D também, tá com a de reserva. Ih, irmão, já tava preparada pra eles. Há só as vezes que eles voltaram a jogar. Ah, foi barulho. Pode falar mal da minha line, mano. Não, eles tão jogando, tô falando mal não, tô falando bem, meu parceiro, cê não tá vendo? O E-G tá elogiando milagrosamente, até eu não tô compreendendo. Né? Ele elogiando tirando os caras, né? Não, mas é uma elogio positiva. Agora os caras vão ficar alegres no vídeo, fica tranquilo. Agora não vai ter reclamação, não. O Kizinho, ele estudou, né? Igual cê falou, ele estudou como o time dele mata, porque ele não tá matando ele, só posicionamento. Ele já tá falando, você atira e tal, você atira no outro. E ele só falando, né? Tá difícil esse brigadeiro, rapaz. Nada grava, tá vendo, rapaziada? Nada grava esse cara. Não, muito bom, o time do Noturno. O Noturno é o destaque, por quê? Porque quando fala em Noturno, eu lembro do X-Men, né? Henrique, o time do HNzinho tá trocando tiro e o Pedrinho caiu muito feio tentando pegar droga. Será que o Pedrinho tá achando que vai... Ih, foi aqui, não, foi a internet, foi a internet, olha o simbolozinho da internet dele. Eu falei aí, mas foi a internet do menino, foi a internet do menino, por isso que ele foi de bocão. Dane da chuja, rapaz. Me desculpa, tá Pedrinho em miséria. Pedro, olha o Pedro, olha o Pedro, olha o Pedro. Pedro? Rápido? Ora, não. Não, 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 não. Ah, não, fudiu. Henrique, a série fechou boa pro time do Noturno, Henrique. O Fael tá mandando muita bala, o Fael tá mandando muita bala. O Fael tá morto, moço. O time do Fael não, é outro Fael. O Fael dos 8-7. Caralho, irmão, eles contratam um menino que é mais pele do que tudo, né, irmão, da vizinha. Rapaz, o time da 12 morrendo todo de novo, Henrique. O XXX acabou de matar um, mas tá morrendo todo. O time da 12 continuar esse ritmo, infelizmente, vai vir a série B pra eles, viu? Que que eu não queria te falar não, mas foi em ruxadão de novo, tá? Foi ruxadão de novo, porque eles foram ruxados. Ele fugiu, por que ele é sempre que consegue fugir? Ou ele não tá ruxando pro time. Ou ele tá bem posicionado, né, um dos dois. Sabe-se lá o que que acontece, né? Ou ele é meio medroso, né? Emulador com medo. Ah, o homem tá ruxando ali no celeiro. Vem ruxadão, vem ruxadão. Tem ninguém aqui, não vem. Tem ninguém, não foi ruxadão, não. Foi ruxadão, não. Eu sou meio emocionado, né? A safe tá ficando pequena aí. E pro gatão, essa safe não é grande. Muitos drops chamando com a chuva de drop, né? Tudo solcado. Erro nosso, né? Coitado. Coitado. O safe é fora. Foi prejudicado. Foi prejudicado. Pode depositar na conta dos meninos lá, zero reais, tá? É óbvio. Porque foi prejudicado aí, né? O fim do alemão aí posicionando no centro safe. Vamos ver se hoje eu já tá... Sua aposta pra essa partida aí. Quem que ganha, o JP? Ah, eu vou apostar agora não, mano. Ah, quem tá ganhando não perde, não. Henrique, eles estão safe de novo. Eu vou apostar no time do Noturno agora. Eles estão safe. Eles estão safe. Acertar é babando o do Caiozinho, isso sim. Babaoso da miséria. Aí, falei. Eu também vou na online do Noturno. É isso, irmão. É isso. Não, ele sabe que a aposta é boa, né, JP? Já sabe que a aposta é boa, né? Comprou a ideia. Tá ligado. O time do alemão é made safe. Então, esse time do alemão é made safe, esses meninos. Pois é, eu vi, cara. Eles estão bem posicionados, hein? É. O Raro lá tá sozinho. Até agora ele tá atrás de uma planta ali. Esse índio miserável tá dando tchau. Mal sabe ele que nós estamos falando mal pra miséria dele. Tá rindo. Não, tá rindo. Mal sabe ele. Irmão, mal sabe que nós estamos falando mal pra miséria dele. Tem que consertar os erros. Mal sabe. E o time da ONN vai pegar o time do Noturno. Line ONN vai ligar. De novo essa treta? De novo essa treta? De novo. Estão se encontrando demais, né? Daqui a pouco começa a ter farro. Você sabe, né? Quando se encontra muito. Ó, o time do Noturno já... Capa. Meu Deus do céu. Esse Noturno deu capa ali. Eu vi, hein? Game 14. O menino é bom esse Noturno, hein? Muito bom. Já tomou o que dói também. Deixa eu ver aqui Noturno. Não, ele deu capa e caiu, né? Tá lá. Já era, pai. Será? Ih, caiu o Guizinho. Eu acho que não, hein? Ih, o Guizinho. É outro squad, mano? Eita, eu quero ver vocês a um carro. Ó, tá rushando, tá rushando, tá rushando ali no Noturno. Vamos ver o que essa lenda vai fazer. Não, isso é isso. Eita, isso é capa. Ah, eita. Será? Pode correr, Noturno, porque entrou um bom anti-argo. Já era, Noturno. Já era. Ô, ô, vamos apossar outro time aí, ô. Opa, tô vendo que aposs... Ô, no Hariel, ó a culpa da fecha do time do Noturno foi o Hariel. Olha onde o Hariel está. É mesmo. O que é isso, Hariel? Seu time não precisa de você, não é? É mesmo, o time tá junto, ó. O que é que vai adiantar agora ele ficar ali? O que é que vai adiantar? Tá adiantando ele atirar o inimigo agora? Quem que foi que matou ele? Ele devia estar correndo pela esquerda ali. O que é que ele tá preocupado? Qual o coxinho que estimou eles mesmo? A ONU, a ONU, né? Ah, é, não. É treta lá de Centosa. Essa treta é desde Centosa, tá? Ixi, tomou capa. Ih, eu acho que a Lain do Alemão vai pegar essa ONU, se ela não rushar com esses caras. Viu, por quê? Alemão chegou, hein? Se ela roubar a Lain do Alemão, vai pegar a Lain do Alemão. A Lain do Alemão... Eles vão rushar errado demais. O time da ONU vai ser dizimado, hein? Então tá bombado de todo lado. Não, o time da ONU já era. Caralho. O DGzinho tá descendo ali, sozinho. Não, já era não. Se salvou o DGzinho. Olha que menino sortudo. Caiuzinho. Não dá, Burgundy. Eu tô sentindo isso aqui. Ele tá bagaçando. Tá bagaçando rápido. Vale bugar render? Não, quem bugou? Não. Bugaram o render aí. O Gui mandou a mensagem pra ele. Tem prova? Tem vídeo? É, tem que ter prova. Tem que ter prova. Eu telei aqui... Diz que bugaram o render neles. Não, não teve bug de render neles. Ah, não. Aquela distância ali, JP, não tinha como bugar render não, pô. Aquela distância ali não tem como bugar render não. Bugar render é quando, tipo assim, o cara já some da vista, não tem como ver o cara mais. E ele tá atirando, dando dano, entendeu? Aquela distância ali dava pra todo mundo ver, pô. É, pô. Acharam o Haroá, hein? Acharam o Haroá. Acharam. Tá correndo igual o índio mesmo. Aqui é padrão campeonato, rapaziada. Repórter é mediante prova. E daquele local aí, eu tenho certeza que não foi bug de render por causa da... Eu também acho que ele foi não. Não é, acho. Não tem como bugar render naquela distância. É. Foi não, pô. É porque o cara tava longe também, né? Ó o Haroá, ó o Haroá. O Haroá e o Caio, eu não vou nem falar a questão de que eu estou nessa segunda parte. Vocês aqui estão querendo levar mais uma seletiva, viu? Não, ele já ganhou pelo visto. Dependendo da próxima aí. O Haroá conseguiu segurar, Burgues, até o final. Mas tem um cara ali com ele. Olha lá o Caio prendeu o cara ali, prendeu o cara. Eita, prendeu mesera nenhuma. Já era. É buia. É buia do time do Caio? Caramba, era 4 contra 1, irmão. É buia. E já era, hein? Eu vou te dizer que essa seletiva tem que a gente redonde. E por que que esses miseráveis não fazem isso no diário? Aí eu não sei, viu? Pois é, no diário perde. No diário tá perdendo o nosso time. Mas eu confio que vai dar. Eles ganhou 1 já, Burgues. Perdeu 4. Caralhão, 1 depois de... Então, rapaziada, estamos aqui com a última sala. Burgues e JP seguem conosco. Tá insano, né não, rapaziada? Não, muito insano. Tá ligado, moturno. Insanidade total, papai. Ótimo. Vamos que vamos, tropa. Tô só observando que essa situação... Nossa, meu Deus! Que que eu... Que que eu... Caio, caio, caio. Eu tô olhando até do alemão. Que eu olhei uns 20 times do Ades ali. Eu vi mesmo. Alemão. Vamos ver essa bagunça aqui, tá? O time recuou pra Chipiart, cara do Mendes. Caralhão, meu... Olha ele lá, ruchadão, tá vendo? Alemão, o Braz, ele deu bom de Spaz 12. É o time do Ferraz. Ih, já caiu de começo. Caralhão, muito títico. Ih, já foi dois. Ih, o outro também lá vai também. Só... O time do Ferraz não sabe mudar, calma. O problema deles é que eles querem cair na mão. Ó o tanto de negra incentoso, velho. Esquadre. Que que tem miseria. Espera aí, esquadre. Virou bagunça aí, ôi. Que tanto de títico. Caiu o pé do outro. O pessoal quer quebrar a calma, né? Caralhão. Ah, caralhão. Aqui, ó. Menos, o próximo trocação. O time do Dark já tá perdendo o Dark, quase, né? Não ainda, mas quase. Caralhão, guiado. O time da 12 tem que colocar o tal contra quem é o inimigo agora. Jaguara, hein? Trocação de novas. O time do Mendes também tem trocação em Chipiart, tá? O time do Mendes. Deixa eu assistir essa cena. Ó, o time do Ferraz, né? A ideia de começar muito jogador. O time do Harada tá na in observatória. Não sei quanto é aqui a calma. O time do Noturno. Sentosa, né? Todo mundo trabalhando junto pra não perder ninguém. Dessa vez tá indo bem. Novamente, terceira escala tá satisfatória. A queda. O time do Alemão. Que boa, né? Matou dois jogadores. O time do Mendes. Caiu aqui em Chipiart. Trocação contra o time do Samer, provavelmente. Ó os caras da um com medo. Da um com medo? Será? Hein? Também acho, tá? Também acho que eles estão mais recuadro agora. Estão meus gatinhos, né? Estão meus gatinhos. O Anjo já tá resolvendo o problema. Já vai derrubar um? Não, errou o segundo tiro. Mas eu acertei o primeiro quase. Quem que é o quase novo? Deixa eu ver. Line do Ariel aqui já tá matando o rapaz. A Line aqui do Alemão. Encriou vergonha na queda. Tá matando. O Jumeiro vai tretar com eles, hein? Já tô comendo aqui, hein? Nossa, segura de novo. Deixa eu vergonha na queda. A 12, a 12 tá em trocação, que é a 12. A 12? Vamos assistir aqui se essa sala a 12 vai bem. Está naquela. Ruxa no Ruxa. Ruxa no Ruxa. E é contra o time do slot 1, hein? Vicente, eu não sei. O Jumeiro foi pro pau. Caralho, foi pro pau. O Moraes tá matando o HNzinho. O Jumeiro do Dark matando o Pedro. Ah, tomou sanduíche. O time do Moraes tá aproveitando o sanduíche que o time do O'Darck fez. Caralho, irmão. Por ter caído tanta gente perto junto em trocação, achei que ia ter menos vivo aí. Eu também não sei que ia morrer rápido. Eu tô morrendo só uma quantidade significativa. Não tão importante numericamente, mas importante o Moraes do Squad pra dar o boiá. Deixa eu ver aqui o time da 12 o que vai fazer aqui nessa base dele. O time do Ruxa está aqui embaixo. Enquanto isso o time lá tá querendo ruxar. O Gu também tá lá embaixo. Ele tá querendo ruxar. Se eu ruxar sozinho, vai ser por... Só o time do Pedrinho que foi pro Lopper agora. O time do Haruara tá tomando tiro, hein? E muito, hein? Muito, tira. E o time aqui, o Fael e o Neto já tá atrapando e o Neto já caiu. Só ficou o Fael vivo, tá? Ele tá tomando tiro, Zé. Ô, Henrique. Tô falando Slay, Henrique, Henrique, Slay. Não, quando eu tô jogando com ele, eu falo Henrique. E quando eu tô jogando com o C aqui, eu falo Slay. Só ficou o Fael, hein? Só ficou o Fael. É, Fael, seja a esperança pro seu time, porque hoje... O time tá muito a desejar, irmão. Se já tava mal na tabela, imagina com o Oji que não fez nem pontuação direito. Quem? O time do Fael. É, tem que concordar. Se rebaixar pro CLB. A probabilidade é grande. Olha o que rush torta o A12. Meu, o pai do Fael. Caralho, meu, a Deus tá muito ruim pro rush, irmão. O último aniversário morou e deixou um sozinho lá. Meio, eles tão muito ruim no rush, irmão. Eles tão muito ruim no rush. Não, não. Aí, caiu mais um, ó. Oh, meu Deus do céu. Já foi até finalizado. Oh, ele lá vai sozinho, Buu. Olha pra você ver. Olha o vento aí, JP. JP. Caralho, ali, ó. Tava um vento aí, irmão. Já consertou, aleluia. Deixou até o vento. Só o vento. Rapaziada, foi um problema. Até que o JP tem um quesito estranho. Joga arpa todo lá na caça dele. Olha, até que tava ficando com a mulher ali, tal. Ah, ninguém gosta. Tá, não. Ficar com a mulher no meio de uma filha seletiva é foda. Não duvido não, JP, milionário. Deve ter cheio de uia na bota do cara. Rapaz, aí. Ah, JP, não pode. Ó, 34 mil, porque bem que cê disse. Morreu muita gente. Caralho. Quebra de cal foi forte agora. Mas não acertaram de quem eu deveria ter quebrado a calca lá. Indo o Pedro, pega lá todos os 4 mil. O Pedro tá chegando aí, ó. Já tá 35 mil. Será que eu caio de novo? E ele já caiu. Melhor sorte. Finalizou já o Pedro. Fael, hein. A Indoharoa tá tinhando as pontas do Pedro. Fake, matou. Arara, irmão. Tudo bem que ligou, só matou o Pedro. Bagassado todo mundo, irmão. A Indoharoa não tem bala, entendeu? Ô, JP, eu não queria desanimar o time do Noturno, não. Mas se eles não buscar kill nessa última partida, eles não levam não, tá? Porque o time do Caiozinho aí bagassou. Muita kill deu nos partidos. Eles tá matando muito os caras do Caiozinho, né, velho? E deu até um ruim já. Então, se o time do Noturno correr atrás de kill nessa aí, já era pra eles. Mas o primeiro jogo, o Pedro já ganha o campeonato, então... Irmão, meu negócio aqui é ganhar seletivo, irmão. Eles estão indo bem de último aí por essa situação. Não, com certeza, né? Comparado, melhorou 100%, né? 200%. É, eu conversei com eles. Falei... Já ganharam o campeonato pra representar nós, já tá bom. Tomara que consiga. O time do Ferraz, o que fugiu, já morreu também. Foi todo mundo pro lobby. Vamos ver aqui o time do Marcola, que perdeu o jogador. Mas o Caio com essas armas de tiro único, é muito brabo. A On ficou com tanto medo, mas tanto medo do time do Noturno, que só agora eles foram pro outro lado de Sentosa. É, está com medo. Não, está quase na metade da partida, pra lá da metade de um pouco, e exigir agora que eles foram lá pro outro lado de Sentosa. Se sentiram acorragidos, Gorgias. Que isso? Irmão, primeira vez que eu vejo isso, tá? É, que a line não agora tá precavida. Precavida? Você já sabe que tem gente grande aí, né? No começo, eles estavam achando a line do Noturno muito fraquinha, né? Pra falar a verdade. Mas agora, né? Ficaram com medo, ficaram com medo. A roupa desse Marcola, que roupa estranha, irmão. Muito feio, não dá. Muito estranho, Marcola, essa lenda. Muito feio. Que roupa que é essa aí, gente? Sei nem o que roupa que é essa. Isso é muito estranho, muito feio. Essas escadas tem cada um. Roupa linda. Muito feio, irmão. O time do Mendes tá com 4 kills, hein? De uma entre eles melhorou a sigla e ficará no meio. Caralho, o time do Mendes que tá morrendo, ó. É só dois e tá morrendo aberto. Não sei o que ele tá fazendo ali. O time do Mendes tá aguentando a seletiva de hoje, não. O que tá acontecendo, hein, Mendes? Caralho, irmão. Não dá dano, irmão. Isso tá deixando... Você pediu pra mim ver isso e tá muito mal. Vou ter que falar. É, infelizmente. Vou guardar com o signo, beijos. Última sala, 28 vivos. É, agora o poder numérico tá a desejar. Então, tem mais de outro tipo de pessoas pra parar pra atropação final, né? Já, Guau. O time dessa criança hoje também não foi tão bem. O time do Best não rendeu bem aqui, não. É que agora ele vai ter um resultado bom. A lenda tá com duas partes. O que você me fala, Henrique? Qual é a lenda? Eu vi o Luan, né? Caiozinho. Caiozinho. E o Luan também. Não. O Luan também tá? As duas lendas, então. E a outra lenda também tá com duas partes mesmo. O Luan. Luanzinho, que malzinho. Essa miséria tá com tanto som, mas tanto som que tá passando aqui pra mim, essa miséria. A baseada. É, é que eu tô no nível, porque eu tava sem PC ontem. Terminando. Não, agora esses 28 aí só vai tretar novo na última save. Pode ficar tranquilo. Vamos aí, vamos ter uma trocação. Também acho. Ó, não vai não, Marcola. Vamos dançar. Vou colocar a panuzinha. A doze tá indo pra aproveitar, tá? A doze tá indo pra aproveitar. Deixa eu ver se a doze tá aprontando. O Luan tá na... Olha lá, ó. Pegou de lado, ó. Já derrubou o Caiozinho. Já derrubou uma das lendas. Já ajudaram também, porque o time dele é muito bom. Não dá. O time dele tá rushando e o Caiozinho tá no chão. Será que o time agora aguenta que o Caio... Já levantou, meu parceiro. Já levantou. Pode ficar tranquilo que o Caio vai virar chumbo neles agora. Deve uma chance. Agora o Caio vai reagrupar, pegar like e bagaçar. Se ele conseguir sobreviver essa batalha no céu. Ó, economizar gelo é suicídio, viu? Olha lá os caras na sua frente lá, Caio. Mete bala. Ó, ó. Nossa, cara. Já derrubou um. Fica assim. Joga gelo pra trás. Não economiza gelo agora não. Senão vocês vai ter... Ah, morreu. Correu. Não tinha mais gelo. Economizou gelo. Tinha que ter jogado na hora que começou a tomar dano. Salva o Caiozinho, que ele ainda reverte o jogo aí pra vocês. Olha lá. Esse cara tá sortudo. Conseguiu salvar ele ainda. Duas vezes. Não, tá que nem o Neymar. Muito cai-cai. Não dá. Cai-cai. Mas na hora que ele também levanta, caiu, mano. Cai nada. Levantou ele ali, não caiu ninguém. É claro. Porque tem um intervalo de tempo pra você recuperar. Alemão. Essa lenda. Já perdeu o Ariel. O time do Nosturo não fez nenhum abate. Só que agora tá um pouco separado. Não tô gostando muito bem. Só que essa marcação aqui. Essa safe morro de mil. Ele tá um pouco mais próximo. Se vir alguém subir aqui neles dois. Vai pegar o... Rapaz. Às vezes que eu tô na posição boa. Porque ele tá em cima do morro. Assim, dá pra dar um retornado frontal aí. Tá de boa. O time do Nosturo está em mil. E olha o time que tá chegando. Ah, o time do Nosturo. Noturno. Noturno. Noturno, né? Creio eu que eles já sabem que o time do Nosturo tá pra ele. Porque eu tava flanqueando. Rapaz, sei não. O time do Nosturo tá de olho aí. Então, assim, ele tá até uma noção. Que tem cara por aí. Quem é o mais apelão desse squad aí, JP? É o outro que não tá jogando hoje. Calma, qual que é o nome dele? É o... Ah, esqueci. Tem que olhar lá, mano. E depois dele, quem que é? Sem mentir. É o Noturno. Mentira. Noturno não. Esse Noturno aqui não é não. Esse Noturno aqui é pior que o Neymar, irmão. Ah, e o Ariel também. Tá muito caposo. Esse Noturno tá aí no local, irmão. Esse Noturno tá aí no local, irmão. Esse Noturno tá aí no local, irmão. É, o Elmito é bom. É, muito bom. O time do Alemão tá mandando bala de VSS lá pra baixo. Você acredita, Henrique? Ó, o Alemão. Ele gosta. Deve ser o Alemão. Quer ver? Deixa eu ver aqui. É ele mesmo. Ele só usava isso no passado. Caralho, irmão. Você tem um passado com o Henrique. Não sei se isso é bom ou ruim. Não queira saber, viu? Ih, é muita boiolagem envolvida. É, eu vou te falar nada dela. Você viu o que é? Tropeça, você viu? Muito sono, a voz errada. Olha o Dini, Nini, Nini. O time do cara tava trocando tiro ali agora, mas não recuou. A 12 tá em formato de rotação. Eita. Será que a 12 vai jogar bem nessa última sala? Deus ajude que sim. Porque se não jogar bem a 12 vai ter punição, porque é isso. Eu só sei. Eu quero ver uma jogabilidade boa da 12 aqui. Se não, eles tão próximos aí. Possivelmente uma série de... Tem o time do Joaguai, senão... É o Mito, tá matando tudo. Cadê? Matou tudo. Não, e o JP tem coragem de falar que o outro é o Noturno. É o Mito aí. Noturno joga muito. E o Mito, né? O Mito que tá bagaçando, irmão. E o Slay chegou aí, essa misera. Oi, Slay. Tudo bem, Zay? Opa. Pode dar dois dias sumidos, mas agora ele já tá de volta. Vale ressaltar aí que os caras tão bagaçando hoje. E eu tô vendo o velho desempenho de todas as equipes. E vamos que vamos ver o restinho aí, né? Vamos ver o que as tropinhas esperavam nós. Muito ruim, irmão. Não dá, irmão. É... Eu vou falar isso pra calar. Já caiu o MP ali do time do Darcy. Não dá. Já caiu o outro. Meu Deus, irmão. É esse Best, irmão. Pelo amor de Deus. GQ, por favor. Não dá, Best. Não dá desse jeito. Não dá, Best. Não dá, irmão. Não dá muito ruim. Muito ruim. Não dá. Ele tá muito bocante. Luan, olha o Luan. Não, olha a On, olha a On. Meu Deus, bagaçou. A On tá um belo time. Tá meio desbagaçando todo mundo que veio pela frente. Mentira, matou só o 3, tá agora? É. O Zé, eu tô sabendo é de nada mais. Ainda é bom pra um... Era o tempo que o Zé era um bom comentarista. Agora tá fraco. Era o tempo que ele comentava. Porque eu não lembro do Zé comentando. Comentou? Já comentou algumas vezes. O Zé, eu lembro que ele entrava na cama, ele dava o oi na primeira sala e depois subia. Ficava caladinho. Eu dormi, minha troca. Eu dormi. Ficava caladinho. O Zé não pode vir boiá, hein? Será? A 12, Henrique. De novo. Só dois vivos agora. A 12, ó... Ah... Sei lá. Essa 12 aí tá parecendo sabe qual line? Qual? A 12. Será que a 12 vai virar um B12? Eita, veja no próximo capítulo. Será que ela acertou? Nossa, que lança. Rapaz, acertou, hein? Mesmo no chão, ele atingiu o oponente com esse lança. E o elmito foi desfalcado ali, desfalcado aí. Rapaz... Tem mais um, Summer. Manda mais uma bomba lá. Oh, 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 Slay. Será que o JP sabe aquela? Saber. Dá o que a mulher lá, o que a mulher tem, que o homem tá doido. Oh, o lança. Meu Deus, esse cara é muito bom no lance, irmão. Acertou de novo. Summer tá acertando todos. Esse lance aqui vai salvar com ele. Hum, deu bom ali, hein? O Guizinho deu bom um, hein? Caralho, Guizinho bagaçou, irmão. Nossa senhora. Aí, ó. Defendeu certinho, irmão. Já era também pra ele. Guizinho já era, mas sentou. Não, ele deu mole. Ele devia ter usado o negócio antes. O time do outro já era. Ô, JP. O que que a mulher tem, que começa com B e termina com A e não sai da cabeça dos homens? Ah, eu não vou falar um preguiço. Eu falo, hein? Fala não, Oxi. É a beleza, meu filho. Você tá pensando besteira. É a beleza. Claro. Ah, tá. Claro, claro. Temos aqui trocação entre três times. Três times com três e o segundo time aí com dois. Tô curioso pra saber o que que o JP pensou que é. Não sei, não sei. Não pode, não vê, senão o canal tá no strike. Vê que eu falo? Não pode, senão não, ou seja, é banho. Ô, menininho, tá insano, minha tropa. O Sami já tomou o que dói ali. O time do Braia tá indo pra baixo. Já caiu o Orc... Meu Deus, que nome feio é esse Orcinhoinho? Meu Deus. Eu pensava que o meu nome era feio, irmão. Maldito, esse menino me superou. O Braia não tá acertando tiro. Não. Ó, largar pro outro time jogar com alto. Acertou ali. A honra vai dar um bui... Ó, o Luan, ô Henrique. Ó, esse menino. O Luan tá sem baixo. Irmão, não sei se tá sem baixo, mas que ele tá com quatro Q, tá. É buia. 3x1. 3x1. Se eu ver o Braia aqui sozinho, o que que ele faz? Ó, não vai dar nada pro outro lado. Ah, é. Alô, capa do Luan, que que foi isso, hein? Nem vi. E é isso, rapaziada. Agora terminamos por hoje, a última sala na tela. Mano, jogaram um menino do jogo. E agora terminamos aí com o Chave de Ouro, um boiada line on. E é isso. Valeu, falou. Fui. Fui. Você viu o jeito de boiola com o Henrique fala? Valeu. Eu tô no som de graça. Eu tô no som de graça. Tá bom. Eu tô no som de graça. Não vai dar nada. Eu tô no som de graça. Olha.